A finalidade dela é um decoladão Na comba do 5-7 ela sente mó tesão Sabem que os cara é foda e vai te fazer feliz Te vender a piroca e te dar uma PCG Sou de Colômbia Sou 5-7, sou 5-7, sou 5-7 Trabalho com o cheiro Sou 5-7, sou 5-7, sou 5-7 Trabalho com o cheiro Vem fim de semana, eu sou mais amiga Lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Vou jogar buceta na ponta da glória Vem fim de fuder com os cria que te deixa fora Fala pras amigas que a mena do corre Que o abdravi que tá causando invoque Não joga buceta na ponta da glória Fode pote com os cria que te deixa fora Fala pras amigas que a mena do corre Que o abdravi que tá causando invoque Colômbia Colombia Governo Conversando Boa Vol RM Pol cher A finalidade dela é um decoladão Na copa do 5-7 ela sente mó tesão Sabem que os cara é foda e vai te fazer feliz Te render a piroca e te dar uma PCX Colômbia, sou o 5-7, sou o 5-7, sou o 5-7, sou o 5-7, trabalho um pochete Vem vim de semana, tem mais amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Vão jogar buceta na ponta da rua, vem foder com os cria que te deixa rola Fala paz amiga que a Lu Merná do Carreiro Que o Abitra Vick tá causando em bokeh Não joga buceta na ponta da daquê Pode, pode, tu escreveu que eu te deixei Tira o olho do meu bolo, WL Shake é só meu Que o Abitra Vick tá causando em bokeh Colômbia, 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 Colômbia